Começando mais um vídeo de Sanky Awakening, hoje bem mais tarde porque eu resolvi acordar mais tarde também pra dar aquela descansada Mas nem por isso vamos ficar sem o vídeo semanal de atualização aqui no canal comentando com vocês sobre as novidades Que tá muito da hora as novidades dessa atualização para mais atualizações assim Embora de eventos não veio aquela coisa uau, tá até ok, principalmente porque teremos aí o PvP Melee Mas em questão de novidade, tá incrível aí essa semana Então vamos comentar um pouquinho sobre isso e planejar o futuro da sua conta também Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXXL8, então bora lá Pra começar temos um excelente personagem Oneros, infelizmente não vai ser acrescentado na pool E já teorizando também que o próximo SSX que for acrescentado na pool deve ser o próximo CRSSX Estou aguardando que seja a Sasha ou a Persephone o próximo SSX que será acrescentado na pool Então fica ligado nessa informação quando sair também, tá certo? Teremos aí o Livro da Onipotência do Lune Então um Livro da Onipotência muito interessante, não instiga a gente a gastar Então é isso, beleza? Porque nós teremos aí possivelmente o Livro da Onipotência talvez mês que vem do Lune Ou daqui dois meses, do Lune não, do Alune ou daqui dois meses Talvez eles podem lançar o Alune aí totalmente feito ruim Não sei o que eles vão fazer com o Alune, mas acredito que eles vão lançar o Alune no Livro da Onipotência Então fica ligado, esse mês é o Cardia e mês que vem é o Alune Que como vocês já puderam ver, tá bem interessante aqui também Então é isso, dá pra coletar as pedrinhas Teremos o Segredo de Pamir com a Albáfrica e com o nosso Campos Divino E teremos o Combate JJ Ilha da Rainha da Morte Que é aquele PVP Mili, onde no final da rodada todo mundo perde 20% da vida máxima Talvez eu trago pra vocês no vídeo de domingo Porque sábado é carnaval Você curte carnaval? Não, não curto carnaval Mas nem por isso eu fico em casa também Então não estarei em casa no sábado de tarde E por isso eu não devo trazer o vídeo de sábado pra vocês Mas, domingo, se eu conseguir gravar ainda Eu vou trazer aí pra vocês no domingo, ok? Beleza, continuando aqui O que a gente vai ter de mais novidade pra apresentar pra vocês Referente ao mercado, não tem nada A outra coisa também, chegou aí as novidades dos deuses Os deuses foram bufados E eu vou comentar com vocês uma nova prioridade de upskill Que tem certas habilidades lá que tem que fazer umas prioridades Não teve nenhuma coisa de ondoleta aqui Mas fica aquela informação que o Sukiyo apareceu aqui E o Sukiyo sempre teoriza que ele possa ser sempre o próximo S A receber o seu CR Afinal de contas ele é o CR Hoje, né, quer dizer, ele é o S Sem o CR mais antigo do game Então ele pode ser anunciado aí a qualquer momento Afinal de contas o card furou a sua fila Continuando aqui, a partir de meio dia Você poderá também pegar mais umas skins e mais fragmento de livro azul Vai ser a rotação dominos aqui, tá certo? E se você está vendo antes de meio dia e ainda não resgatou Você poderá dar aquele resgate da Pandora também Continuando, outra novidade que nós tivemos É o Elcid Já está aqui nos duelos sagrados Muito bom Porque já dá pra você dar aquela hypada no Elcid Ver se ele é um personagem realmente interessante Como a galera está hypando ou não Eu acredito que ele vai dar uma mitadinha Ele até que brilha bem aqui nos duelos sagrados Pra alegria de muitos também E já fica aquela cal, né? Ele deve ser o próximo banner Então toma cuidado com o seu gerenciamento de gemas Para essa semana também Também Ontem eu postei o vídeo Quem que vale mais apenas Ares ou Elcid Para fazer um investimento muito alto na sua conta E semana passada eu também postei o guia de upskill Da Ares e do Elcid Dá uma avaliada nesses dois vídeos Que vocês não viram Pra abrir um pouco mais a sua mente Referente ao Elcid E avaliar se ele realmente vai ser mais interessante Do que a Ares na sua conta, né? Lembrando que o vídeo Que eu postei lá do chinês Do Poseidon Do Hax, da Atena E do Alune E o da própria Ares Todos os cinco vídeos, né? Tem a Ares Então vai ter gameplay dela Pra quem gosta de ver aí Ou gostaria de ver mais informações da Ares Lembrando que até sexta-feira De dez à meia-noite Horário de Brasília Tá rolando aqui O Jamiel, né? Pra você pegar os baúzinhos Esqueci segunda-feira Mas ontem eu lembrei Tive uma vitória E um suendo aqui Pra pegar os dois baús também Vamos aqui então Para a festa do castelo Conferir aqui os eventos Então o Segredo de Pamir Já tá rolando aqui O do Albáfrica E o do Camus Divino Pra vocês Caso queiram pegar Eu nem vou tentar Porque eu só uso o Segredo de Pamir Para pegar a última Ou se eu tiver condição De pegar duas peças As duas últimas peças Porém o Albáfrica Até hoje Não veio nenhuma vez Na minha conta Então vou dar aquela Esquipada E é isso É a realidade Provação da caçada Está entre nós novamente Agora também Então quem sentiu falta Desse incrível evento Está aí disponível também Retorno de visual Essa é a segunda vez Que eu estou gravando o vídeo Porque eu esqueci De apertar o botão de gravar Então Tentei aqui o Saga Maligno E não veio Outra coisa também Que é assim É uma coisa Que tem só skin S Então Sei lá Não sei Não recomendaria Só se você for Painting Tem muitas pedras Olipotentes ao infinito Mas se for free to play Acho que não rola ainda mais Que Tem aqui Altas skins aí De personagens que Pô Pandora Milhões de skins Mas enfim Se você não tem Nenhuma skin dela Pode ser interessante Mas eu recomendo mais O Alonso Teremos aqui também O Reboço Secredo de Pamir Se no caso você For pegar aí As peças do Albáfrica Ou do Camus Eu recomendo sempre Você gastar em 3 Em 3 por dia Para pegar mais um Bauzinho aqui Que vai vir peças Que você não quer E tudo vira poeira Para comprar peças Aleatórias depois E abrir 3 baús Raro Para você pegar Mais um Ouro e cálculo divino Matrioscas Missões extras Para você pegar Tanto a recompensa De bonecos Como por quantidade De vezes coletada Aqui Então você ganha Duas abas De recompensa também Bison de Camus Então teremos aí Apenas fazer as missões Diário Para ganhar vários Pacotes de diamantes De 5 a 30 A gente ganha aí No total de 7 Pacotinhos aqui E mais 400 diamantes Não A gente ganha aqui É 14 Acho que é 14 Aqui mais 200 diamantes Então dá uns 300 A 400 diamantes Aqui é bem interessante Temos a gema de 50% De desconto Que tem um custo-benefício Bem atrativo Para quem for ser Pay to win Fica aqui até ok Porque é um upskill duplo Né Desse evento aqui Então é Sacifatório Do emporio de gemas Já fica aquela cal Para quem for dar sumos Aí no Elcid Trocar no final de semana Para você ganhar mais 5 geminhas Aí para dar sumos no Elcid Lembrando que Troca lá as tentativas Do gato da fortuna Primeiro Para depois Fazer essa troca aqui Porque você vai perder 40 gemas Para o gato da fortuna Já que essas gemas Aqui não contam Para o gato da fortuna Muito alerta nisso Diferente disso aqui O relevante Apenas a pedra onisciente Para a gente Hypar aí Principalmente o Alone E claro A exclamação já tendo Que em algum momento Vai chegar também Lá na poeira divina Também Invocação temática Hoje eu estou gravando A partir das 10 da manhã Então já está disponível Aqui também Para dar os sumos Para vocês E também temos Missões Jéssicas E acabou Acabou Referente às novidades De eventos Seriam esses Agora eu gostaria De comentar com vocês Referente a Um novo upskill Dos novos deuses Também Eu pretendo trazer Vídeos jogando com eles Nos duelas galácteos Ainda essa semana Porque desta vez É o servidor chinês Que está paradão E o global Está muito mais interessante E o porquê Que eu estou achando Nessa atualização Que bem da hora Devido que É Trouxe muitas novidades Embora não trouxe Eventos Temos o retorno De três personagens Temos ali o Alcide Para poder testar também Não veio nada No história Mangá e tal Só não verifiquei Aqui no código Se veio alguma Encarnação diferente Vamos ver se Apareceu Aqui E apareceu Apareceu Eles aqui O Hags O Poseidon E tal E tal Então teve Acréscimo deles Lembrando que Esses deuses Dá para comprar Aqui volume De habilidade Deles Um a cada Cinco semanas A gente consegue Pegar um Upskill deles E os meus Estão muito bem Upados Devido que A única coisa Que eu compro É o Upskill deles Também Então fica Aquela calda De prioridade Principalmente Agora que a gente Tem ali Aquele Cox E a gente Tem que fazer Eles ficarem Tudo cinco E ainda Depois de Deixarem tudo cinco Ainda tem que pegar Mais doze Cópias Para Fazer eles Ficarem mais Fortezinhos Também Mas enfim Vamos falar Aqui então De questão De prioridade De upskill Aqui Da deusa Atena A deusa Atena Obviamente A gente Quer deixar Aqui nível Cinco Devido que A gente Quer deixar Ela Imortal Com 100% De chance Ela é Imortal Incomoda Demais No campo Depois Vai ser Essa daqui Ela vai Começar Dar Buff De velocidade A todos Aliados E resistência A status Também Como vocês Podem ver A resistência A status Já aparece Aqui Na segunda Skill Então Atena Já seria Interessante Começar A jogar Com ela A partir De 1 1 2 5 Depois Você vai Upando Aqui A sua Segunda Skill Você deixa Ela 1 2 2 5 E aí Começa A upar O ataque Básico Dela Também Deixa eu ver Essa é No nível 4 Que ela Começa Gerar Pega De Energia Então Seria Isso 1 1 2 5 1 2 2 5 E depois Você vai Aqui Até ficar 1 2 5 5 Para ela Aumentar Bastante A velocidade E a Resistência A status Da sua Equipe Lembrando Que o Buff Que ela Aplica Ao ativar O plano Dela Não é Somente Quando o Plano Está ativo Ela Literalmente Ativou O plano Ela ativa Um Buff De 3 Rodadas E se Ela for Eliminada Novamente Ela ativar O plano Novamente Ela reativa Por mais 3 Turnos 3 Ações Dos Aliados Fazendo Com que O Buff Fique Em cima Do Buff Aumentando Ainda 50% Da resistência De status E 100 Pontos De velocidade Se torna Muito Interessante Se o Inimigo Eliminar Ela Principalmente Um Aldebarão Divino Que incomoda Bastante Ela O Aldebarão Divino Então Está Muito Interessante A deusa Athena Então Se você Despertar Ela Você pode Remodelar Também Usa Skill Dela Mas A minha Já Está Bem Upada Como Vocês Podem Ver Aqui Indo Aqui Para O Hacks Também Ele Teve Outra Prioridade De Skill Mas Assim Já Era Recomendado Deixar Aqui No Level 5 Porém Agora É Ainda Mais Recomendado Deixar No Level 5 Devido Que Ele Agora Ganha Uma Ação Extra Somente Se Pode Deixar Aqui Mais Ou Menos Up Skill Aqui Level 2 2 Enfim Os Up Skill É Você Vai De acordo Com Sua Necessidade O que Eu Acho Interessante É Deixar No Level 4 Porque O Contrato Que Ele Aplica No Inimigo Dura Por 3 Rodadas E Não 2 Rodadas Então 1 5 4 1 Seria A Segunda Prioridade Para Você Investir Atrás Do Hacks Também Para Ele Estender Por Mais Tempo Contrato Ele Já Garantir Eliminar Ou Tancar Bastante Um Contrato Aqui E Esse Contrato De 100% De Dano Que Fica Show De Bola Beleza 80% Então Já Fica Show De Bola O Revive É Legal Mas Também Dá Para Dar Aquela Esquipada Você Reviveu E falece Com Um Ataque Mas Enfim Teve O Buff De 5% No Na Vida Dos Espectros O Ataque Básico Você Acha Que Vale A Pena Claro Que Vale A Pena Também Só Que Como Ele Está Ganhando Uma Nova Rodada Aqui No Level 5% Você Pode Tentar Dois Ataques Básicos Para Tentar Marcar Alguém Com A Espada Aí Você Marcou Com A Espada Depois Você Utiliza O Contrato É Legal Ter Level 4% Para Você Já Garantir Mas Pelo Menos Ganhando Uma Rodada Extra A Chance De Flopar Fica Bem Mais Alta Bem Mais Baixa Quer Dizer Então Ficou Bem Interessante O Hags Mas Devido A Ele Só Ter Dupla Ação No Level 5 Ele Vai Se Tornar Um Personagem Um Mais Carro Tô Precisando Economizar Livre Igual Comecei Jogar Com Ele 1333 Eu Jogava Com Contrato Aqui Da Skill 3 Dele Caso Ele Colocou Em Algum Alvo Que Não Seja Interessante Então Tá Muito Da Hora Ele Eu Tô Hypad Deve Seu Primeiro Vídeo Que Eu Devo Trazer Dessa Trindade Pra Vocês Tá Então Vamos Lá E Para Fechar Temos Aqui O Poseidon Cara O Poseidon Ele É Um Personagem Que Antigamente Eu Falava Para Vocês Deixa Ele No level 2 Libera Uma Skill No level 3 Libera Mais Outra Skill Então É 3 3 3 1 Ele Já Tem Todas Skills Porém Pra Ele Ganhar Dupla Ação Agora É Somente Aqui No Level 5 Tá Vendo Aqui Realiza Ações Adicionais Em Rodadas Par Só Tá No Level 5 Então Um Poseidon Mais Interessante Pra Ele Ter Essa Dupla Que Vai Acelerar Ele Bastante Em Muitas Das Lutas Ele Se Tornou Um Personagem Muito Mais Caro Porque Além Que Você Ter Que Upar As Outras Habilidades Pra Deixar Ele Com Uma Variedade De Habilidades Bem Mais Da Hora E Pra Ele Ganhar Essa Duplação Que Chama Bastante Atenção É Level 5 Eu Acho Que O Seu Poseidon Vai Ficar Legal Mesmo Quando Ele For 3 3 3 5 Então Se Torna Um Personagem Bem Mais Caro Você Vai Gastar 6 12 18 20 Upskill Então Vai Dar 38 Mas Obviamente Eu Recomendo Os Upskill Sempre Do Volume Lá Da Arena De Honra Então Fica Ligado Você Vai Upando Seu Poseidão Aos Poucos Vai Upando Seu Hard Aos Poucos Sem Upar Sem Gastar Do Verde Vai Gastando Somente Lá Na Arena De Honra Quando Você Der Sumos Vai Aparecer Algumas Cópias Deles Também E Você Vai Upando Aos Poucos Atena Já É Meta Mas Não Precisaria De Tanta Upskill Assim Por que Não Precisa De Tanta Upskill Porque Você Vai Pegar Vários Upskill Nela E O Livro Que Você Investe Nela Você Investe Algum Outro Personagem Que Por Ser Uma Questão De Prioridade Dessa Trindade Atena A Mais Interessante Porque Já É Meta Se Só Vai Melhorar Mais Meta O Buff Dela Foi O Menos Atrativo Mas Ela É A Personagem Mais Jogável Do Trio Depois Sere O Hags Ele É Um Personagem Bem Jogável Também Talvez Hoje À Tarde Eu Deva Fazer Live Então Se Eu Fazer Live Lá No Então Galera Esse Então Foi A Nossa Atualização De Hoje Uma Atualização Que Tá Muito Interessante Gostei De Esses Buffs Ter Vindo Muito Rapidamente Apenas Uma Semana Do Servidor Chinês Já Chegou No Global E Agora É Brincar Com Eles Nos Duelos Galácticos Então Aguardo Todos Vocês Hoje A Tarde Nos Duelos Galácticos E A GEN Se Vem Então No Próximo Vídeo E Fui